Música A gente achou umas casas que iriam ser derrubadas para fazer um prédio e a gente ocupou essas três casas, então a gente tinha cenário, produção, alimentação, tudo ali, parecia um estúdiozinho, até o cavalo morava lá. Aqui, ó, disco? Não, eu quero CD. Eu não trabalho com CD. O quê? O senhor não trabalha com CD? Eu só trabalho com LP. Como assim? O Durval fala sobre uma mudança de mídia, né, do LP para o CD, e agora a gente também está numa outra mudança de mídia, né, do 35 para o DCP, né. E a gente chega a pensar se agora a gente vai ter que medir a longevidade da obra pela quantidade de novas mídias para as quais ela é traduzida, né. Ele foi um filme que foi muito prazeroso de fazer, tinha uma vitrola no set, a gente ouvia muitos discos e construía aquele cenário, parecia uma igreja com os deuses da MPB. Vesta tu, 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 Vesta tu. Vamos pegar uma pranha? Não sei nadar. Não sei nadar. Mati! Vesta tu, 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 senão... E a gente sente essa energia quando eu assisto o filme até hoje, é um filme que tem muita vida, então fico muito feliz que ainda haja interesse do público desse filme, né, que já tem 20 anos. Meu nome é Ana Muilaerte e eu sou a diretora do filme do Valdez. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.